E quem precisou de atendimento médico no maior hospital particular de João Pessoa também enfrentou dificuldades. A urgência do hospital da Unimed estava lotada, estava desse jeito como a gente vê aí nas imagens, eu vou pedir para a minha diretora soltar, não tinha espaço sequer na área interna, muitos pacientes ficaram aguardando atendimento do lado de fora e de acordo com uma nota que foi divulgada através das redes sociais, a direção da Unimed afirma que os atendimentos diários passaram de 200 para 1.800, só neste mês já foram realizadas mais de 13.600 consultas e por conta disso os postos de atendimento presencial estão sendo ampliados para dar conta dessa demanda que tem crescido tanto nos últimos dias. E por conta...